Música É um prazer ter aqui, essa conversa que a gente tem há muito tempo, né? Sobre a questão das interpretações do Brasil, mas também especificamente sobre as interpretações do Brasil que se esdobram em questões econômicas e que, inclusive, depois vão gerar a história do pensamento econômico brasileiro que o Ricardo é uma das principais referências, né? Sem exagero, eu diria a principal referência nessa área. Então, é muito bom estar aqui toda vez que o Ricardo está me considerando convocação. E venho conversar com vocês. Eu sou professora aqui do Instituto de Economia. Tudo bom? E... Enfim, as principais questões que me trouxeram para essa área de pesquisa, o Ricardo já contou, né? Então, acho que a gente podia começar a conversar sobre esses autores especificamente. Eu ia gostar... Eu ia gostar... Eu ia gostar... Eu ia gostar... Eu ia gostar de saber um pouquinho o nome de vocês. Se vocês pudessem dizer o nome de vocês, eu ia gostar. Eu não vou decorar, mas eu vou me esforçar. Você é a Luísa, Cátia, Estética, Daniela, Rodrigo, Catarina, Augusto, Daniela, Joana, Gabriel, Gabriel, Gabriel... O Daniel e o Gabriel vão ficar fácil, né? Os caras de luta. Os caras de luta. E eu começo, assim, essa conversa da gente, para a gente pensar um pouquinho o que o negócio é esse de impeachment, né? Saíram, assim, nos últimos anos, uma série de livros sobre interpretações no Brasil. Isso é uma disciplina clássica na área de sociologia. Todo curso de sociologia que se preza no Brasil tem uma disciplina dedicada às interpretações no Brasil. Mas, na economia, isso não tem a mesma tradição, né? Isso foi configurado como uma área. Por exemplo, o Nampox tem uma área de discussão, tem grupos de discussão a respeito das interpretações no Brasil. Na Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Antópolis. E, na economia, não tem a mesma visão. E isso se configurou como uma área, uma definição, inclusive, disso, né? Ao mesmo tempo, quando a gente começa a discutir os questões de interpretação do Brasil, aparece uma outra palavra, que é a palavra demiúgo. Então, além das interpretações, tem alguns autores que, por exemplo, o livro do Fernando Henrique, que saiu em 2012, ou em 2013, chamava Os Pensadores que Inventaram no Brasil. O livro do Fernando Henrique, que é sete lições sobre interpretações do Brasil. O Chico de Oliveira, numa entrevista que deu, fazendo uma referência ao prefácio do Quanto Araquano do Fares ao Raízes do Brasil, ele diz, esses três autores que a gente vai tratar hoje, foram os autores que formaram a nossa geração. Eles são os demiúgos do Brasil. Então, essas palavras meio que andaram juntas, definindo esse conjunto de autores que vão fazer um trabalho que a gente vai tentar aqui definir, né? Afinal, se eles são demiúgos, se eles são intérpretes e... Qual o sentido desse trabalho? A gente começa por aí. Então, Luísa, o que você acha que é um intérprete? Uma pessoa que vai olhar para o passado, para a conjuntura, e vai colocar as opiniões dele ou a leitura dele, as interpretações dele, a partir daquilo. Então, ela ajuda. A gente também olha uma realidade e interpreta essa realidade. Alguém discorre dessa visão? Acho que a gente pode ser mais ou menos entre isso. Quando você ouviu assim, aquele cara é um intérprete. Você pensa que... É, essa frase eu penso em música. Não é? É o cara que interpreta uma música. Ele dá um corpo a algo que existe, né? Ele dá uma forma a algo que existe. O que mais que pode ser um intérprete? O que você ainda acha? Às vezes, a gente vai numa palestra e tem um intérprete, né? Que pode ser um tradutor também. Um cara que traduz, né? Tem um ditado italiano que fala assim, tradutore, traditore. É o cara que transforma as coisas que são ditas numa nova versão. Em outra língua, nesse caso, especificamente. Pra isso que a gente tem uma noção, assim, vamos dizer, mais comum do que é um intérprete. E aí vem a palavra de miurgo. Alguém já tinha ouvido essa palavra antes? Demiurgo. Então, você sabe o que é? Demiurgo é uma espécie de semideus. É uma espécie de semideus. Ele tem um poder criador. Ele tem um poder criador. É isso. Então, começando daqui, né? O Demiurgo é o cara que trabalha para o público. É o artista. O operário manual. Né? Esse que faz o... É... A criação. Como o Daniel e o Gabriel estavam falando. Né? É... O Demiurgo, a gente já conhece que ele significa povo, né? Do povo. E o urbis é o trabalhador. É no sentido de trabalhador para o povo. Né? A palavra foi usada por muito tempo na Grécia. Mas o pensamento do Palatão é que ganha essa dimensão que o Daniel tinha chamado a atenção. Que é... Designa o artista. A questão divino. Né? Causador, criador da alma no mundo. Que sempre há, de fato, o universo. Por isso, o ser, né? Do ser-deus. É... Dá forma a uma matéria desorganizada imitando as essências eternas. Imitando... Tendo os deuses inferiores, criados por ele, por esse Demiurgo, como tarefa produzir os seres mortais. Então, assim, no pensamento gnóstico, o Demiurgo é o criador do mundo. Mas ele é distinto do deus. Né? Porque o deus supremo, ele é considerado magnânimo. O Demiurgo, em geral, é considerado mal. Né? Faz a gente pensar um pouco sobre isso. E já o Demiurgo, como a Luísa estava falando, é, né? Uma pessoa que traduz, geralmente, as palavras de uma língua para o outro, é também encarregada de declarar, de dar a convencer às contábeis, intenções e intenções da outra pessoa. É uma pessoa que apresenta, dessa maneira, uma obra artística. Todos os conceitos que a gente usou aqui. Será que esses nossos autores são Demiurgos, no sentido de que eles criaram no Brasil, uma versão de Brasil? Ou será que eles são intérpretes, no sentido de que há uma realidade brasileira a ser contada e eles vão se debruçar sobre ela, como diz São Luísa, para interpretar. Né? Então, essa é uma questão para a gente, é, fundante. Esse campo que ficou conhecido como o campo das interpretações do Brasil, ele tem uma data, uma origem, tem um porquê. Por que a gente começou a se tentar interpretar a realidade brasileira? Por que será que a gente tentou fazer isso? Né? Tem um momento histórico ali, mesmo após a evolução da escravidão, essa questão aí que eu falei para vocês, do Fernando Henrique, que também se refere a esses autores como autores que criam no Brasil, né? O Bernardo Recupero, ele, no livro dele, ele fala disso, né? Nas sete lições sobre interpretações do Brasil, ele fala dessa criação. Disse o seguinte, tem um momento histórico, lá em 1888, 1889, com a proclamação da república, com a abolição da escravidão, que a sociedade brasileira começa a se interrogar a respeito de, bom, o que será de nós? Aliás, o que somos nós? Até outro dia éramos em grande Portugal, né? E agora somos o quê? O que está na nossa pauta? Qual é o nosso projeto enquanto nação, né, independente, de verdade agora, à medida em que não temos mais como imperador um filho da corona portuguesa, certo? Então, havia ali uma discussão, já nos 1870, que perpassa o debate do abolicialismo, que vai trazendo essas questões progressivamente, porque tem uma outra dimensão também. O povo brasileiro, a partir do momento em que a abolição se estabelece, passa a ser composto, fundamentalmente, por pessoas que haviam sido escravizadas antes, certo? Nosso povo é um povo que tem uma expressão muito forte do componente africano, tem uma expressão significativa do componente português, mas também de vários outros imigrantes de várias origens diferentes, além do componente autóctono e indígena, que aqui já estava, e que foi muito abrimido e massacrado ao longo do processo de colonização e educação dessa terra, né? Contado nos livros de história como descobrimento também, né? Descobriu assim a terra, mas as coisas são assim. Então, nessa época, é uma época em que essas questões são muito fortes. São tão fortes que fazem com que esse país comece a pensar na formulação de universidades. Ter universidades faz parte de um projeto autônomo, autoproferido de nação. Esses atores estão pensando o que seremos, né? Quem somos? Para onde vamos? De onde viemos? Há possibilidade de mudança na nossa trajetória? Se há, como é que a gente faz para mudar? Essas questões são as questões que vão fundando esse campo do pensamento que se desenvolve fundamentalmente entre 1889 e 1930, né? O campo das interpretações do Brasil. Então, eu acho que... Não sei se estou dando, assim, algumas referências que são úteis para vocês, mas me parece muito importante a gente entender esse elemento. Por quê? Porque as interpretações, elas têm... A Luísa montou ali alguns aspectos do que a gente vai utilizar como referência para definir, afinal de contas, esse autor é ou não é um intérprete do Brasil? Ele tem alguma obra de interpretação do Brasil? Sua obra em conjunto se conforma com a interpretação do Brasil? Então, são reflexões que a gente... A gente é importante a gente amarrar para a gente entender do que está falando e do que a gente seleciona esses autores, né? A proposta que a gente traz é que um intérprete do Brasil é um sujeito que apresenta sempre um balanço histórico, ou seja, ele se deduz de fato sobre uma realidade existente, certo? Faz uma análise da conjuntura no sentido de que aquela história sobre a qual ele se debruça faz sentido para compreender a realidade concreta que o certo é no momento em que ele escreve. Então, ele faz essa análise de conjuntura e ele jamais deixa de apresentar um programa político para superar os problemas do país. Então, é um conjunto, vamos dizer assim, um tripé de ação intelectual que os intérpretes vão tender a fazer, que é essa movimentação, né? Por isso a gente adota muito mais a palavra intérprete do que a demiurgo. A gente considera que essa reflexão, esse balanço histórico é algo que é fundamental para a gente dizer, é alguém que se deduz sobre um objeto real e concreto, certo? Ele vai interpretar muito bem, é uma leitura intelectual sobre a realidade, mas existe um objeto real e concreto. Nada está sendo criado no sentido de vem da ideia e aí faz com o Brasil. O Brasil há, agora é uma questão de interpretar para compreender. Então, esse surgimento das interpretações do Brasil tem uma ligação forte com o debate que vai estar presente. É engraçado isso. Em quase todos os títulos das grandes interpretações do Brasil, vão falar para formação. Ou está no título, ou está no sub título. Todos eles carregam esse sentido de formação, que é uma preocupação com o estabelecimento de um quadro social mais autônomo, que se contrapõe à situação anterior, dependente, de colônia. Então, a ideia é ela. Bom, agora vamos começar a gravar. Então, começam essas reflexões sobre as interpretações do Brasil. Tem um aspecto que é um aspecto que alguns consideram menos importante, mas do ponto de vista estético não é pouco importante. E do ponto de vista teórico também, é um elemento que marca todas as principais interpretações do Brasil. Elas são, ao invés de estudos monográficos, cheios de dados e com buscas de excessos de referências em outros atores, elas são quase sempre ensaios. O que é um ensaio? O que é a forma do ensaio? Eu tenho duas referências para a gente pensar nessa forma do ensaio. Uma do Lucas e a outra do Adorno. O Lucas diz que o ensaio sempre fala de algo já formado, certo? Ou, na melhor das hipóteses, algo que já tenha existido. Então, o ensaio sempre sobre algo concreto. É uma parte de sua essência, que ele não destaque coisas novas, a partir de um nada vazio, mas se limite a ordenar de uma nova maneira as coisas que em algum momento já foram vivas. E como ele apenas as ordena novamente, sem dar forma a algo novo a partir do que não tem forma, encontra-se vinculado às coisas. Tem de sempre dizer a verdade sobre as coisas, sobre elas. encontrar expressão para a sua essência. Veja, o que o Lucas está dizendo para a gente? A forma do ensaio? O Lucas é um autor, um filósofo que tem uma obra importante, sobre crítica literária. Talvez a maior obra dele seja muito tanto mesmo da crítica literária. Então, ele está falando da forma do ensaio. Está dizendo para a gente o seguinte, o ensaio tem um compromisso com a verdade. Ele fala de uma coisa que existe. Então, ele tem essa forma, que é uma forma de, vamos dizer, percepção da coisa como ela é. A outra visão que eu estou trazendo para vocês é do adobro. O ensaio provoca resistência. Porque evoca aquela liberdade de espírito que até hoje não se conseguiu desenvolver adequadamente sobre as condições de liberdade formal. estando sempre disposta a proclamar como sua verdadeira demanda a subordinação a uma instância qualquer. Então, o que ele está dizendo para a gente? Também o ensaio é a forma mais livre de se escrever. E, em geral, provoca resistência. As pessoas dizem, não, isso é apenas um ensaio. Porque ela tem essa liberdade. A forma do ensaio coloca o autor em primeira pessoa e em destaque. A sua opinião a respeito da realidade que se conta, que da qual ele pretende falar mesmo, na verdade, é a essência do processo. Então, as obras das interpretações do Brasil são obras de posicionamento. De posicionamento político. De posicionamento interpretativo. Nunca são obras neutras. e todas elas têm as suas compreensões. Então, esses autores são os autores que a gente vai chamar de intérpretes do Brasil. E a ideia hoje é a gente fazer esse percurso com três autores com uma profundidade enorme. Nesse tempo nosso, até meio de 50, e a gente vai dar um intervalinho no meio para tomar uma água e um café de uns 15 minutos. Então, a gente tem que fazer um pouquinho de mágica aqui para resumir tudo isso. Então, para não ficar debendo nada no final, eu vou usar um método que, na história do pensamento, a gente chama de método inglês de apresentação das coisas. A gente diz tudo o que a gente vai dizer no começo, e aí fica todo mundo sabendo. E se a gente tiver que sair correndo para pegar o conteúdo, já está todo mundo sabendo onde é que a gente vai chegar. Certo? Então, a gente tem três autores, né? O Ricardo já falou com vocês. Eles estão escrevendo ali naquela época dos anos 30. Eles estão refletindo num campo, que é um campo acadêmico ainda muito solto. Porque, no Brasil, a instituição da primeira universidade no Brasil é de 1920, que é essa universidade aqui, a UFRJ. Em 1920, junta-se uma escola de medicina, uma escola de engenharia, e duas de direito que existiam aqui foram convidadas para compor a nova universidade. Mas só podia entrar uma. Então, o decreto é de 1915, e as duas escolas ficaram brigando durante cinco anos para ver quem era e que iria entrar. E aí, conseguiram achar a solução salomônica. As duas se fundiram em uma, e todas as duas entraram sendo as duas uma única. Então, é uma universidade que se funda de três cursos profissionais, inicialmente, e que vai se desenvolvendo, principalmente, ao longo das décadas de 30 e 40, incorporando outras escolas mais antigas do que ela mesma, e também fundando novas escolas voltadas para a formação de professores, a Escola Nacional de Filosofia, que dentro dela tem toda a parte de geografia, história, toda a parte de formação de professores, tanto a pedagogia quanto os professores de matemática, letras, todos eles ficam ligados a essa Faculdade Nacional de Filosofia, depois não se desganam, mas entra também a Escola de Belas Artes, uma escola super antiga, fez 200 anos no ano passado. também entra a Escola Imperial de Música, para vocês entenderem como é mentira, e vão formando esse sentido universitário, nesse período. Também nesse período, é que a missão estrangeira que vem para São Paulo, fundar a USP, da qual, inclusive, faz parte o Grandel, que, obviamente, não era o Grandel, que tinha vinte e poucos anos, era o Grandel antes de ser Grandel, que é uma pessoa muito diferente da história, que formam a Universidade de São Paulo também. Também a Universidade de Minas Gerais é desse período. Então, progressivamente, as cidades vão se afirmando enquanto espaços de reflexão, fundando essas universidades, e esses autores vão estar participando um pouco disso ou não. O Gilberto Freire está em uma das mais tradicionais também. O Gilberto Freire é estudante da Universidade de Pernambuco, que tem o curso mais antigo de Direito do país. Ele vai fazer Direito. Surpresa, o Sérgio Borges de Holanda vai fazer? Direito. E o Caio Prato Jr vai fazer? Direito. O Gilberto Freire é uma figura bastante importante, do ponto de vista familiar, em Pernambuco. O Sérgio Buarque é de uma família que tem uma certa tradição, mas ele é muito mais assim, da família de funcionários públicos. E o Caio Prato Jr é filho de uma das famílias mais ricas de São Paulo, quatro a centona, cheio de fazendas e tudo mais. Então, são membros da elite no Brasil que estão frequentando a universidade. Naquele momento, a universidade foi fundada, em especial a UFSC. É muito interessante ler a introdução do texto do Roberto Simonsen, o que diz com tanta clareza. Nós fundamos a universidade para formar a elite brasileira e ter um pensamento autônomo que nos leve para a lenda da errada que sofremos na Revolução de 32. É assim. Então, simples quanto isso. Não há várias no sendo sincero. Não tem problema. Essas coisas. E esses autores têm essas características. Todos eles vão ser internos. Então, vamos fazer aquele movimento que a gente combinou aqui. O que eles pensam sobre a nossa origem? Todos eles coincidem identificando a nossa origem em Portugal. Todos eles. Então, vamos dizer que a gente é um resultado, e aí os resultados são analisados de forma diferente, de uma ocupação portuguesa. Veja, o Gilberto Freire diz textualmente que somos uma ocupação portuguesa nos tróis. O Caio Brado, ou o Cervo Arco de Holanda, coloca uma mediação diz assim, olha, nós somos uma ocupação cordial. A gente vai entender que é o síntese de cordial que ele está usando. Uma ocupação portuguesa cordial. O Caio Brado fala de outro jeito ainda. Ele diz, é uma ocupação exploratória como parte da extensão marística na portuguesa. do ponto de vista da origem, apesar de todos identificarem Portugal como uma origem fundamental do Brasil, as visões a respeito da mesma questão são diferentes. como é que eles pensam um presente no qual eles estão escrevendo? O Gilberto Freire diz o seguinte, nós estamos vivendo um momento em que ainda somos um patriarcalismo, um espaço em que o patriarcado organiza as relações sociais, mas estamos sob ameaça de re-europeização. Ele tem uma crítica muito forte a respeito da re-europeização do Brasil no sentido de tornar-se liberal. É disso que ele está falando quando ele fala de re-europeização do Gilberto Freire. O Gilberto Freire olha para o Brasil e diz o que há de brasileiro no Brasil? O que somos Brasil? Somos há um espaço patriarcal. E aí ele abre espaço para o debate que o Sérgio Boato vai fazer porque eles escrevem aqui em seguidinha assim do outro, dizendo que aqui o Brasil é fundamentalmente um território de destego. O que é destego? Para onde os estrangeiros vão ser vão para ganhar a vida, vão para se aventurar, vão ser desterrados perfeitos e as terras, perfeitos e as referências. Do homem cordial e se constitui como um espaço de personalismo, patriarcalismo e altramitalismo. Então você vê que tem uma conexão aí entre o pensamento do Sérgio Boato e o pensamento do Gilberto Freire, mas o Sérgio Boato está botando uma pimentinha crítica em relação ao que o Gilberto Freire está falando. E o Caio Braga vai dizer ainda diferente. Ele diz o Brasil é um lugar hoje, no momento que ele está escrevendo, que é um desacordo fundamental entre o sistema econômico que nos organiza, que foi legado da colônia, certo? E uma necessidade nova, pujante, de uma nação livre e politicamente emancipada se estabelecer. A gente tem uma contradição aqui. A gente tem uma base econômica que é totalmente colonial e uma necessidade política de ser nação independente ou como isso é uma contradição que vai precisar ser resolvida. E o que eles veem como futuro? Lembra que eu falei para vocês que não é apenas rever o passado e falar do presente. Eles sempre vão falar sobre o futuro. O Gilberto Freire apresenta como o futuro do Brasil precisa recuperar a sociedade patriarcal não deixar que se re-europeize o Brasil. As pessoas pensam assim, escrevem essa linguagem. Não, acontece. Nas melhores famílias, inclusive nos confreirem com isso. o Sérgio Buarque de Holanda diz olha gastei assim um livro falando que tem quais são as raízes do Brasil mas digo a vocês que não tem ônibus nenhum para nós a gente perder essas raízes para se constituir como um espaço democrático. Se as nossas raízes não nos encaminham para a democracia melhor a gente se livrar delas. e o Caio Prado diz a única forma de superar aquela contradição que eu apontei é que se faça uma revolução brasileira e a revolução brasileira no conceito do Caio Prado é a revolução que constitui a noção o projeto autopropelido de entendimento da nossa realidade social. Não estamos falando de revolução socialista apesar de ser o Caio Prado não é disso que ele está falando quando ele está falando em revolução brasileira. Então entregue assim o caminho a gente vai dar uma mergulhada nos autores agora nesses próximos passos. Tudo tranquilo até aqui? Parecem pessoas que vão conversar bem? Será que a gente vai gostar deles? nunca nunca foi nunca foi então eu vou fazer uma provocação para vocês que eu saí hoje de manhã fiquei um pouco irritada eu tinha que parar de ler jornal de manhã porque a primeira que ela estava fazendo problemas no estômago mas hoje eu tive a curiosidade que eu li uma uma manchete que está escrito assim velhos nega o golpe e diz que livros vão mudar será que deram um golpe no velhos? Não entendi o que? O que está acontecendo? Aí eu li para escrever o seguinte o ministro da educação Ricardo do Vélez considera que 31 de março de 1900 e em 31 de março de 1964 não houve um golpe mas sim ali aspas uma decisão soberana da sociedade brasileira em entrevista ao jornal ele disse que o regime de 21 anos de 64 e 95 não foi uma ditadura mas sim abre aspas um regime democrático de força porque era necessário naquele momento e previu que os livros didáticos revisarão paulatinamente a maneira como se retrata esse episódio segundo ele cabe ao MEC preparar o livro didático de forma tal que as crianças possam ter a ideia verídica real do que foi a sua história Vélez segue ecoado por uma guerra interna entre militares e discípulos de Olavo de Carvalho guru do bolsonarismo que disputam o poder no MEC mas o ministro atribui ao Olavo um papel secundário meu nome está mais ligado a ele na imaginação o ministro define os intropérios do guru contra ele e Carlos Alberto dos Santos Cruz ministro-chefe da Secretaria de Governo como fenômenos meteorológicos que só atrapalham que não atrapalham desculpa que não atrapalham os rumos oráculos para Vélez são filósofos como Aristóteles e Locke eu não li a entrevista porque eu achei que se eu lesse o livro eu não ia conseguir dar aula depois mas eu fiquei encantada com a questão que eu acho que tem a ver com a gente esse hábito de contar a história de um jeito específico a cada momento do tempo então contar uma história interpretar uma realidade que lá no conceito do Lucas quer dizer falar a verdade sobre ela é também interpretar essa realidade certo estamos num momento assim eles vai abrir a porta para entrar na cabeça desses sujeitos e como é que eles falam no Brasil como o Brasil de hoje está bastante interpretativo talvez a gente não se assuste tanto quanto normalmente nos assustaríamos com as perspectivas que vão aparecer aqui o Gilberto Trale é uma figura que nasce em 1900 certo então ali dos anos 20 30 quando ele vai fazer a formulação de cada grande de vez de censado ele já é um jovem formado em direito ele faz a graduação dele no Baylor College no Texas tá se graduava mais cedo antigamente porque não tinha segundo grau não sei se vocês sabem disso e em 1921 ele foi cursado mestrado em Colônia lá ele teve uma experiência super interessante que foi conhecendo o Franz Boas que era um antropólogo que vai fazer uma crítica super forte à forma que a ciência dominante estava se estruturando naquela época e em 1921 acabou de acabar a primeira guerra mundial mais ou menos assim todo mundo mais ou menos está situando o que é que o mundo está pensando nessa época o que vai dar assim logo em seguida mais ou menos então a ciência dominante destacava a importância da raça e do meio como fundamentais para entender o comportamento humano e ele vai dizer o seguinte essas explicações o Franz Boas essas explicações não são boas essas explicações são realmente limitadas do ponto de vista tanto antropológico quanto do ponto de vista histórico a um não reconhecimento da capacidade de superação e de criatividade dos seres humanos que geram culturas completamente diferentes nos espaços onde se estabelece e que transformam essa relação de maneira significativa independentemente de raça específica ou que os meios sejam equivalentes ou apareçam como naturalmente equivalentes então na hora que ele coloque essa questão o Gilberto Freire fica muito influenciado por esse por esse elemento isso é algo que vai marcar inclusive a intervenção dele quando ele vai falar sobre o Brasil depois ele vira o encarregado pela direção do Diário de Pernambuco e ali também é um momento muito importante ele começa ele começa não é assim ele toma contato de forma mais organizada com a obra dos Movens Modernistas o Gilberto Freire vai fazer parte do movimento modernista inclusive sendo considerado um regionalista dentro dos modernistas ele é uma figura que debate e faz parte com 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 o próprio Sérgio Buarque que também faz parte do movimento modernista essas pessoas elas vão se encontrar o Gilberto Freire vem aqui pro Rio também vai trabalhar pra ter contato com o movimento modernista falei pra vocês como ele valoriza mais a questão do mundo rural e aristocrático ele vira essa vertente regionalista do modernismo e nesse sentido ele vai afirmar uma brasilidade específica antipolimopolista como já estava ali apontado naquela ideia síntese que eu mostrei pra vocês que ele não gostava da possibilidade de re-europeização do Brasil e entre 1930 e 1933 ele viaja e faz a pesquisa dele sobre o Casagrande sensato faz isso fora do Brasil eu vou ler uma frase do Sérgio Buarque agora que eu acho que é uma frase que nos ajuda a recriter um pouco sobre o que acontece quase sempre com os intérpretes do Brasil ele diz o seguinte quando estamos num país estrangeiro vemos nosso próprio país com mais interesse reparamos na diferença reparamos nos focos certa vez o historiador americano Lewis Rank me disse me disse que pra escrever um livro sobre um país novo bastaria ter vivido nele por três meses depois o contraste vai se perdendo digo isso para mostrar como do estrangeiro vemos o Brasil de outra maneira esse movimento que vocês estão vendo aqui no Gilberto Freire vai acontecer nos três autores os três autores quando vão escrever sobre as suas obras sobre de interpretação do Brasil vão estar fora vão fazer a pesquisa fora toda vão fazer esse afastamento então ele diz isso dá pra gente uma noção muito maior do que o nosso país porque não sei quem aqui já passou um tempo fora você fica muito contrastado com a forma como as relações se dão nos outros lugares e você diz nossa então essas coisas que eu achei que eram super comuns que é o jeito que a gente se relaciona não é é o jeito que o brasileiro se relaciona o jeito que a ordem se estabelece no meu espaço você vê com mais clareza o que é seu então isso é um elemento interessante então o Cazé Grande de Sanzalo sai de 33 e é assim um livro que tem um impacto muito interessante as moças eram proibidas de ler Cazé Grande de Sanzalo foi considerado uma obra pornográfica que era um sociólogo daqueles assim que não tem as palavras ele está descrevendo o fenômeno como ele enxerga e ele descreve as barbaridades que a Casa Grande fazia com a Cazé Grande e as barbaridades que os senhores da terra faziam com as escadas e isso é é muito interessante e isso você vai falar sobre isso porque o tempo tem que ter uma adesão àquele imóvel de discussão não é uma adesão totalmente dito nisso é uma preocupação não descrever mesmo a sociedade que estava sendo posta ali naquele momento ele faz isso talvez como primeiro trabalho de pesquisa histórico antropológica no Brasil então vai causar um impacto que não é qualquer coisa ele é uma figura que vai ter participação política ao longo de toda a vida deixa eu só fazer isso aqui ele vai ter participação política ao longo de toda a vida quando ele escreve Casagrande e Senzalo ele tem esse impacto todo mundo vai ler nem que seja escondido Casagrande e Senzalo é um livro que tem essas essas descrições da realidade cotidiana do Brasil de uma forma muito dura muito detalhada também e ele ganha uma certa notoriedade ele já era de uma família razoavelmente conhecida já tinha atuado como editor no jornal de Pernambuco fez parte do movimento modernista um cara que já estava ali situado quando a gente entra no Casagrande e Senzalo a gente vai entender um pouquinho mais o impacto crítico que ele tem no período o Gilberto Freire com o Casagrande e Senzalo ele é colocado entre os pensadores críticos no Brasil certo? e muitas vezes ele é recuperado dessa forma o Gilberto Freire o que? o que você já ouviu falar do Gilberto Freire? é o Casagrande e Senzalo é isso? é o que mais? a questão da licigenação a questão da licigenação a primeira pessoa que valoriza isso no Brasil que vê essa mistura entre as raças isso ele valoriza a mistura a raça a gente vai destacar a questão da licigenação como alto formador do Brasil e tal mas o que? tem uma palavra que eu dirai se eu falo de Gilberto Freire uma expressão que vem junto é o cara da democracia racial e aí a gente vai precisar pensar sobre isso certo? em especial quando a gente olha um pouquinho a trajetória dele em 42 ele é preso no Recife porque ele denunciou um artigo publicado em um artigo que ele publicou no Rio de Janeiro as atividades nazistas e racistas no Brasil inclusive as de um padre alemão a quem foi confiado a formação de jovens escordeiros ele foi preso por exemplo no seu Aís em um artigo em 1942 em 1942 em 1942 o Brasil tinha um negócio assim às vezes era meio simpático assim ao nazismo às vezes era meio simpático aos americanos tava um negócio meio assim né assim meio meio tinha na oia de um lado tinha comunismo do outro tinha uma coisa assim bem variada americana mas ele como era muito bem relacionado foi liberado no dia seguinte pelo general que era livre em 1945 ele tomou parte a China na campanha para presidente do brigadeiro Eduardo Gomes né e se posiciona contra a ditadura e que ditadura? a ditadura do Vargas né em 1946 ele portanto vai ser eleito para ser um deputado constituinte né legal por que partido? não ele foi a contra a ditadura do Vargas pelo UDN tá vendo as pessoas tem assim umas ideias que são né meio assim variadas vamos dizer assim lembra que ele era regionalista gostava da coisa aristocrática e tal dá pra ser crítico e também né conservador no mesmo tempo é possível isso é e ele vai participar da Assembleia Nacional Constituição aqui tem um elemento interessante ele é deputado até 1950 tá e se posiciona contra a ideia de que a Constituição cria ordem então ele diz a Constituição deve apenas registrar ordem lembra que ele estudou a Direito vocês lembram disso? Estudou a Direito aonde? nos Estados Unidos né e lá como é que é a aderção do Direito? a do Direito consueto e dinâmico né você vai fazendo as leis conforme as relações vão se estabelecendo mais ou menos isso você tem uma Constituição super pequenininha e todas as outras coisas são feitas a partir de precedentes e tudo mais de outra forma nós herdamos o Direito Romano alemão né que Romano porque o Alemão essas duas tradições são as principais do nosso Direito também é um Direito português o nosso Direito português que é não a gente vai botar tudo aqui na lei a regra que a gente quer dizer como é que é o negócio né se tiver alguma coisa diferente a gente faz o reino é nova mas aqui o que a gente sabe a gente já vai botar na lei vamos combinar aqui como é que funciona antes né a gente tem uma outra tradição então ele fica um pouco chateado que as pessoas vão escrever uma Constituição nessa tradição e não na outra não é uma coisa que ele vai gostar muito nos anos 50 ele continua atuando em vários campos ele trabalha no campo de relações internacionais na cultura na saúde na educação e todo o tempo com aquele compromisso que o Antônio levantou ele está na cabeça dele com a necessidade de que a gente discuta a questão racial no Brasil a gente precisa falar da miscigenação a gente precisa falar da questão das raças no Brasil né então em todos os lugares em que ele vai atuar esse era o foco central da atuação dele como é que tudo isso se combina né na conversação em 64 ele apoia o golpe militar golpe não mas como é que é o nome mesmo esqueci agora é um movimento é um movimento é verdade não foi um golpe não tinha nome bonito que o é uma democracia com força é uma democracia com força em 64 uma decisão soberana da sociedade brasileira tem que aprender essas coisas é é é é é é apoiou o golpe mas não sei que o convite para as reuniões é diretor do Conselho Estadual de Cultura, ele faz parte do Instituto Joaquim Nabucco de Pesquisas Sociais, vai dirigir o Centro Regional de Pesquisas Educacionais do Seminário de Tropicologia da Universidade Federal de Pernambuco, vai frequentar as reuniões desse Conselho Federal de Cultura, sempre atendendo a convites das universidades europeias e norte-americanas para falar dos seus trabalhos. Há, sim, 64 anos, todo mundo já sabia quem era Gilberto Freire, já tinha enorme importância política, já tinha, além de publicado o Casa Grande de Senzala, já tinha feito Sobrados e Mucão, já estava, acho que a ordem progressa um pouquinho mais adiante, mas ele já era uma figura bastante importante e passa a ser um embaixador intelectual do Brasil. Ele é doutor honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco e também por aqui pela UFRJ. Ele é a figura que vai representar, vai fazer o discurso oficial da sua dignidade de inauguração do Parque Nacional do Iros-Guararaques para o Médici e ele ainda recebe o título de Sir no Império Britânico. Sim, o cara é uma figura que vai representar, é uma figura que vai representar, essa é uma senhora referência ao longo da sua vida. Ele publicou mais de 60 títulos. Então, por mais que a gente possa ter discordância com o cara, o cara realmente fez influência, tem uma influência muito grande no movimento literário brasileiro. É uma figura que vai ser vindo e traduzido em diversas línguas, até em japonês, polonês, japonês também. Então, talvez ele seja de fato um dos maiores embaixadores intelectuais do Brasil. E a obra dele, de interpretação, Casagrande Senzala, essas 33 dias, foi a grande marca do trabalho dele. O João Antônio de Paulo, quando veio falar aqui do Casagrande Senzala, ele vai fazer a descrição que eu botei, não é? Eu botei o nome que eu estou lá, acho que eu vou colocar, que é o Casagrande Senzala é o luxo de antarismo. É um texto que carrega dentro de si tantas contradições, tantas questões antagônicas que você só consegue entender a realidade brasileira pela quantidade de contrastes que aquilo dali carrega. E carrega desde o nome, não é? Ele está falando de Casagrande Senzala. Ele vai estar trabalhando com esse movimento. Tem uma interpretação, aliás, é a interpretação mais comum a respeito do Casagrande Senzala, que diz o seguinte, ele é um livro de interpretação do Brasil diferente da maioria dos outros. Por quê? Porque ele fala de um Brasil que já não é mais o Brasil que o próprio Gilberto tem vivido. Ele diz o seguinte, olha, o livro tem um sabor de passado, de interpretação, que ele fala do Brasil que já não é mais. Porque esse Brasil está se re-europeizando, se modernizando, se formalizando. Lembra que o conceito dele era patriarcalismo para definir o Brasil? Esse negócio de formalizar patriarcalismo não vai dar certo. Patriarcalismo é um sistema relacional que se organiza a partir da ordem do Senhor. Então, formalizar e essa coisa do modernizar, no sentido de ter regras, no sentido de tornar público e não privado, o sistema de regras e relações é algo que ele está considerando uma perda. Mas, ao mesmo tempo que isso é uma marca do trabalho grego, ele está inovando no sentido da forma de fazer história no Brasil. Ninguém nunca tinha falado do Brasil a partir das relações mais comuns do fazer, do produzir. Eu brinco sempre com o Ricardo. Esses autores, eles têm no centro as questões que são as questões econômicas. Como se produz e reproduz a vida material. É esse o objetivo deles, entender como isso funciona. Como se dão mais relações sociais de produção. E também quais são as influências que o desenvolvimento das forças produtivas tem sobre essas relações. Nesse sentido mesmo que ele está marcando da modernização, da necessidade de mudanças de alguns aspectos para você poder dar conta de outros. Então, ele vai se arrancar e vai falar do Brasil pela primeira vez com um país da Casa Grande e da Cisaba. Um Brasil que tem um cotidiano que se organiza, produz e se reproduz do ponto de vista da norma e também do se alimentar, do se vestir, do produzir para fora, do exportar, conseguir recursos, certo? Então, ele está contando uma história que nunca tinha sido contada antes. A história no Brasil era contada por meio dos grandes heróis. Então, Duque de Caxias levou o exército à vitória da guerra do Paraguai. Não é necessário. É uma pessoa que faz as coisas todas. Então, Dom Pedro I deu o grito da independência e tudo ficou independente, imediatamente. Eu sou baiana. Lá na Bahia, até 1824, faltava comendo em tudo que era canto, tocando com os portugueses para fora e os portugueses se invadindo. Como assim? Em 1822 tinha sido ficado irreverente? Tem uns negócios... A história é meio contada por meio de grandes heróis e grandes eventos. É uma história que parece não trazer dentro de si as contradições fundamentais da realidade. E ele traz. A gente deixa de ter uma história que é um registro cronológico de guerras, coroações, atos de heroísmo e rebeldia, ilustrado com monumentos, estátuas, equaésticos e com decorações, porque até é uma história do Luciano, uma história da realidade concreta, uma história feita pelos seres humanos comuns. Então, isso é um elemento muito inovador do trabalho do Gilberto Peir. Além disso, também a questão da mestiçagem. Lembra que eu falei para vocês que era um período meio estranho? Em 1933, alguém tem uma ideia? Alguma coisa estranha estava acontecendo no mundo assim? 1929 tinha sido uma crise grandona no mundo todo e tal. O que mais está acontecendo? A Alemanha, depois da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial, tinha ficado bastante destruída, estava se reorganizando ali também. A Itália também tinha se lascado nesse negócio, a Itália se reorganizando. O que está acontecendo no mundo? Que ideias estão rolando? Tinha um baiano médico chamado Minas Rodrigues, que estava desenvolvendo uma técnica de medir os ossos da cabeça das pessoas e, com isso, estabelecer qual era o comportamento delas. E ele fazia isso com base na ciência mais envolvida da época. Então, a gente está falando de um período em que o nazismo se afirma como uma forma social relevante, o fascismo se afirma como uma forma social relevante, uma ciência racialista que falava que raças determinavam o comportamento das pessoas e era a ciência dominante. E o cara está dizendo que isto é uma bobagem. Não é um pouco radical, certo? Por mais que a gente olhe naquela trajetória e ele parece que o cara é conservador, ele está dizendo que isso é uma bobagem. A questão do racialismo não define a realidade das pessoas. As relações sociais são muito mais definidoras do que as raças. E a nossa graça, ele diz, é sermos mistiços. Isso é algo que precisa ser valorizado. Então, essa visão que eu falei para vocês científica da época, ainda tinha uma, por trás de tudo isso do racialismo, ainda tinha a questão do evolucionismo, da harmonia social, a ideia de que as sociedades iam se desenvolvendo e melhorando, uma era superior à outra. Ao longo do tempo, uma espécie de desenvolvimento linear da sociedade. e a época identificava na miscigenação o principal problema do povo brasileiro. Nosso problema era que éramos mistiços. E aí, ler o Oliveira Viana, que não está aqui na nossa pede, é fundamental para entender o que o cara está falando. Ele diz, olha, toda raça tem seu valor. Mas na hora que mistura, o misturado é o pior de todas as raças. Então, é mais ou menos como se cada raça pudesse ter seu papel social, mas misturou, estragou. É uma coisa assim de... Parece que você, na hora que faz a mistura genética, você pega só a parte ruim para gerar algum mistiço. E o... Gilberto Freire, parece que você não é só. Chegue lá, em Columbre, estudei lá com aquele Franz Bowles, e eu acho que essa... Eu acho, não é? Eu sou parte de um movimento de crítica científica que diz que esses elementos... E comprova que esses elementos são elementos irrelevantes. Que a ideia de que a maior evolucionismo cultural é uma visão de uma sociedade dominante que quer uniformizar todo o resto de acordo com o civilismo. é uma visão narcísica da realidade histórica. Então, só é bom que estiver a partir de mim, né? Que for igual a mim. Então, você olha tudo como menos desenvolvido que você e que precisa ajustar aqui e ali para ficar na sua forma dominante. Ele vai criticar isso. Ele vai dizer, olha... A cultura é uma unidade integrada. É um fruto de um desenvolvimento histórico peculiar. Há uma independência entre os fenômenos culturais, as condições geográficas e os determinantes biológicos. A dinâmica da cultura está na interação entre indivíduos e sociedade. que tem nada a ver com raça. Não é determinada pelo meio ambiente. Isso é um equívoco. E vai afirmar isso a respeito do Brasil. E aqui, o que ele está fazendo é uma coisa que não estava posta. Hoje a gente acha isso que... Tranquilo, todo mundo já entendeu, né? Tem gente que confunde ainda, mas... Que é... Raça é uma coisa. Cultura é outra. Ele não dá o passo que a gente conseguiu dar ao longo do século XX. De dizer, raça é uma construção histórica de dominação. Ele não dá esse passo. Certo? Porque raça, do ponto de vista genético, não existe. O que existe é a cultura. Então, o que ele vai marcar para nós? Ele vai dizer o seguinte. São diferentes. E cultura, qualquer ser humano é capaz de desenvolver. A partir da relação entre eles e a sociedade civil. Ele vai, então, substituir. Vai propor substituir o conceito de raça pelo conceito de cultura. Já para de falar de raça. Isso é uma coisa limitada. Vamos falar em cultura. O problema é que ele dá uma exagerada ao longo do processo de formação dele. E acaba... Sim. Ele empurra pela porta e também flutuando pela janela a questão dos homens se adaptarem ao meio. O meio não é determinante, mas, ao mesmo tempo, ele diz que seres humanos se adaptam ao meio. A partir de determinado momento no trabalho. Até porque tem... A escola que o Frans Boas fundou acabou indo para o caminho que é o culturalismo. Eu chamo de decadência ideológica, mas, enfim, não devia chamar. Que é a tentativa de descrição da sociedade sob a perspectiva combinada da antropologia e da psicanálise. Fala da influência da cultura na personalidade dos indivíduos e dos fenômenos coletivos e questiona o determinismo geográfico. Qual é a questão do culturalismo? A questão do culturalismo é que ele acaba jogando fora os processos históricos coletivos. E fica muito centrado nas ações dos indivíduos. Até porque a psicanálise é uma ciência que é desenvolvida para a formação do indivíduo. E aí acaba ganhando uma aplicação que limita a abordagem antropológica. Mas como eu estava falando para vocês, antes esse luxo de antagonismos do Casagrande Senzala é algo que ele vai usar o tempo todo. Os pais antagônicos. José Casagrande Senzala, a cultura europeia versus a cultura indígena, a cultura europeia versus a cultura africana, o jesuíta versus o fazendeiro, a economia agrária versus a economia castorina, o senhor versus o escravo. O tempo todo ele vai dizer que temos tensões o tempo todo no Brasil. Esses pares antagônicos compõem a realidade brasileira mais. E esse mais é talvez o elemento mais forte do trabalho dele. O Brasil é um equilíbrio entre esses opostos. Sim. Vocês leram um pedacinho do Casagrande Senzala? Vocês viram assim ele descrevendo como as sinhais se vingavam das escravas que eram estupradas pelos seus maridos, argando os seus olhos. E ele fala tudo isso assim. Ele fala do estupro Ele fala da dominação E ele chama de equilíbrio Entre opostas Uma forma de ver Certo? Ele diz que tem uma síntese No Brasil Que é uma docilidade Acompanhada pelo mando Um dos elementos que ele marca No texto dele A gente se trata com tanta intimidade A gente fala Em vez de usar Todos os títulos Referentes Usar a segunda pessoa Afastando-se do sujeito A gente chama de você Chama de meuzinho A gente usa esse De minutivos, de amicórdia O nosso falar Tem uma intimidade Aparente E forte A gente aparentemente É super dócil Quando a gente manda A gente manda Muita simpatia Você pode por favorzinho Não sei Você que é estrangeiro Você acha meio estranho Eu sou sempre Eu sou mais lúdia Que existe Porque eu não tenho essa possibilidade Parece uma coisa estranha Então Ele diz Nós vivemos Todos esses contrastes E esses contrastes São duas metades Confraternizantes Que se veem mutuamente E veem mutuamente Enriquecendo de valores Experiências diversas Então você tem duas metades O senhor e o escravo Que contaternizam E se enriquecem De maneira diversa Nem que seja por meio Das descrições de sadismo Violência sexual Submissão De que é possível Você contar histórias De diferentes formas E olhar essas relações Como relações De equilíbrio De duas metades Confraternizantes Vamos à síntese Do Casagrande Senzal Com a singularidade Que ele vai apontar Na formação social brasileira Eu disse O que há de singular aqui É a família patriarcal É esse o núcleo Das relações sociais Do Brasil Ela tem uma extraordinária Influência Na organização social brasileira Ela se reúne Ela reúne dentro de si mesmo Todas as relações Da sociedade Por quê? Porque o Brasil É um país grande pra caramba Comandado à distância Por uma família Certo? Por uma família real E que os senhores Que se estabelecem aqui Fazem as regras Então dentro da família patriarcal Todas as relações sociais Estão resolvidas Regidas Estabelecidas Essa família Essa unidade Casagrande Senzal Faz Há referência De como funciona o Brasil Faz as normas Até aquela distância Que tem do Estado Ele fala Que é uma sociedade De poligamia E abaixada Também Se vocês deram uma olhada Lá no texto A ideia de poligamia Tem a ver com o fato De que O senhor Ele vai Estuprar as escravas As índias Vai estar casado Com uma mulher branca E todo mundo É filho Dele Mas também Só erra o branco O filho bastardo Não erra Certo? Então É uma sociedade De poligamia E abaixada De paixões violentas Que tem esse Descortismo Mediado Por essa fala Tão Simpática Suada E ele considera Que isso é A semente do Brasil O Brasil é O que é Por causa Da família patriarcal Se você tivesse Pegado Para fazer Um Brasil de novo Essa semente Você ia plantar Tá? Ele diz Que a miscigenação É uma solução Porque A miscigenação É uma integração Harmonica Contrárias Não importa Se é resultado Estubro Mas é Harmônico É um ponto Intelectual Dos trópicos O português É um Contemporizador Uma figura Muito plástica Se adapta Às realidades Um homem Sem ideias Absolutas Nem preconceitos Inflensíveis Diferentemente Está querendo Desferenciar De outros Dominadores E a dominação A perversão E o sadismo Fazem parte Dessa sociedade A igualdade Está restrita Ao oito Isso quem está falando Sou eu A especificidade Da estrela Brasileira É que ela é Extremamente violenta Mas Ela admite Proximidade Influência Recíproca Entre as culturas dominantes E a cultura dominada No sentido De que a Casa Grande Incorpora Boa parte Da cultura De quem Ele escraviza Diz que Existe uma ambiguidade Cultural Brasileira Naquele momento Histórico Que é uma Unidade Entre essa Tradição Patriarcal Que ele se refere Ao século Dezesseis Dezessete Dezenove Dezoito E o processo Que ele vai chamar De ocidentalização Da Europa Burguesa No século Dezenove Está batendo Na Europa Pós-Revolução Industrial Que vai se organizar A partir do liberalismo Não diz isso aqui Não Liberalismo Não A ideia É patriarcalismo O processo De exorção Da modernidade Europeia No Brasil Ele diz É um Vermite Para inglês Ver E Como vocês puderam Ver Na trajetória Ele acaba Recaindo Numa decadência Ideológica Onde ele fica Nacionalista Luso-imperialista E Vamos dizer Adaptados a ideais Não exatamente Democráticos Ele acaba Construindo Saindo da Polarização Da Na Segeração A ideologia Do apagamento Da diferença Então Você faz Um Amalgamamento Das várias raças E Essa Novidade Apaga Todas as Diferenças Que a história Construiu Com a diferença Mais Contra a história Que ele Revela Todas elas No livro As diferenças As Contrações As Violências Tudo isso É claro Então Então É Realmente Um autor Muito Interessante E Eu queria Me dar A mão A palmatória Pro João Antônio De Paula E dizer Essa é a melhor Definição Do trabalho Do Gilberto É um Luxo De antagonismos A gente Pensar Que todas Essas coisas Que a gente Está falando E que convivem Em uma Mesma Obra É Super Interessante Vejam A gente Tem que tomar Muito cuidado Quando a gente Em 2018 Fala Com o cara Que estava Escrevendo Em 1933 Eles Por que? Porque Muito se discutiu Sobre esses temas Esses temas Que ele pautou Foram temas Enfrentados No Brasil De uma forma Muito crítica Ele pautou temas Que são temas Fundamentais Para nós Até hoje Certamente Ele não deu As melhores Respostas Do nosso Ponto de vista Hoje Mas se alguém Pautou A questão Marcial Nesse país Em primeiro lugar Né? Foi nos da frente Ele estava desafiando A ciência Da época Do ponto de vista Histórico E do ponto de vista Biológico Ele deu o passo Que era do tamanho Da perna Que um homem Daquela época Com aquela Formação Conservadora Poderia dar Se marca Como intérprete Por isso Porque ele não Fica nos marcos E nos limites Da visão de mundo Que ele representa Ele não sai Delas Completamente Ele vai ficar Lá com o desenho Atrás Mas se destaca Porque se desafia De fato Olhar para essa realidade E dizer Algo diferente Do que está sendo dito Em vez de reafirmar Né? O que é o dominante Sendo ele Parte da classe dominante Então A gente tem que ter cuidado Porque dizer Ah não Aqui eu vou Agora joga tudo no início Veja Tem coisas aí Que a gente não vai aproveitar De fato Agora tem coisas Que são fundamentais Certo? A gente passou A mudar a história De outro jeito Ele abriu espaço Para uma série De trabalhos Dos historiadores Depois Né? Ele abriu espaço Para o debate Da questão racial Mas que ele mesmo Individualmente Tenha se encaminhado Politicamente De uma forma Que não foi aquela Que anunciava-se A partir do Casagrande Senzala Ele fez um Ele colocou uma pedrinha Na história Das interpretações Do Brasil Que nos ajuda A chegar até hoje Né? Música Tchau 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 Tchau